Que a paz de Cristo esteja com todos nós, irmãos, a partir de hoje estaremos divulgando as atividades do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade através de vídeos, vídeos estes que serão publicados em nosso canal disponível no Youtube. Nosso objetivo é cumprir a programação dos temas advogados anteriormente. Nossa reflexão de hoje é sobre o perdão das ofensas, que tem como referência o Evangelho segundo o Espiritismo. Perdão das ofensas. Nós iniciamos com uma história relatada por Chico Xavier, quando ele ainda era jovem e morava em Pedro Leopoldo. E naquele momento havia acontecido um crime hediondo onde um jovem tinha sido assassinado, deixando a mãe viúva em uma solidão imensa e com muita angústia. E Chico Xavier procurou contribuir da melhor maneira possível para amenizar a dor da mãe daquele jovem. Passado algum tempo, certo dia apareceu um espírito amigo, que era uma amiga, uma senhora modesta, que também tinha vivido naquela cidade. E pediu para que naquela noite Chico Xavier fosse a residência daquela mãe que estava saudosa em razão da morte de seu filho, para que ele fizesse o culto do Evangelho no ar. Chico não teve dúvida. Chegou na hora que estava designado e se dirigiu à residência daquela senhora. Ele estava acompanhado também por outras duas pessoas. E ele explicou que ia fazer o estudo do Evangelho dedicado a seu filho e também para ela que estava com o coração dolorido. Assim, aquela senhora foi tomada de uma grande emoção. Abençoou aquele momento e preparou a mesa para dar início ao culto e assim ela colocou um pedaço de tecido, um vasilhame com água e copos. Sentaram e foi feita a prece de abertura. Em seguida, Chico Chico Xavier pediu para que se abrisse o Evangelho segundo o Espiritismo e saiu o tema o perdão das ofensas. Foi um momento muito significativo e ela leu o Evangelho e quando ela começou a ler, alguém bateu a porta. Chico parou e a senhora se levantou e quando ela chegou à porta, ela encontrou um mendigo e observava que ele era marcado pelo sofrimento. Um mal trapilho e ele disse, venho aqui pedir porque eu estou com muita fome. Ela respondeu que naquele momento ela não lhe poderia lhe oferecer um alimento porque eles iam rezar a Deus que ela estava fazendo o estudo do Evangelho e perguntou se ele não gostaria de participar. O homem ficou sem entender pela sua deplorável situação de aparência. Mas aceitou o convite e sentou-se naquela modesta sala. E Chico começou a ler o Evangelho e aquelas palavras caíam como facho de luz sobre todos aqueles que estavam presentes. E depois de ler a mensagem, ele fez a interpretação do texto. Em seguida, ele passou a palavra à mãe do jovem assassinado. Com muitas lágrimas, ela agradeceu a Deus o sofrimento que ela estava passando e disse que havia de ter uma razão que lhe escapava. a lei de causa e efeito. Mas que ela perdoava o criminoso no íntimo do seu coração. Ela perdoava aquele indivíduo que havia tirado a vida de seu filho porque ela imaginava o que ele ia sofrer. e por isso mesmo no íntimo dos seus sentimentos. Ela disse que tinha também ele na condição de filho. As lágrimas derramavam sobre suas faces e o culto foi realizado. E assim foi feita a vibração final a fluidificação da água e foi dividida naquele silêncio que se fez natural. E antes que se ela se levantasse para atender o mendigo ele perguntou para ela A senhora é a mãe do morto a mãe do assassinado? E ela disse Sou eu, meu filho. O homem atirou-se aos seus pés e falou Eu sou o assassino. Fui eu que o matou e já que a senhora me perdoou sem ter a necessidade de lhe pedir perdão eu tenho que me reabilitar. Eu agradeço eu agradeço o alimento que a senhora ia me dar porque agora mesmo eu vou me apresentar às autoridades. E saindo daí ele foi à delegacia de polícia onde confessou o crime. Na madrugada do dia seguinte Chico Xavier estava orando e o filho daquela senhora em espírito que for assassinado apareceu e disse Chico, muito obrigado. Fui eu que levou o irmão assassino a nossa casa para que ele ouvisse da minha mãe do âmago do seu coração. Muito e sempre importante para nós o esquecimento de todos aqueles que assumam para conosco essa ou aquela atitude desagradável. Ninguém possui medida bastante capaz a fim de avaliar as dificuldades alheias. Aquele que a nosso ver nos terá ferido estaríamos sendo presunçosos diante dos obstáculos e a falsa impressão disso? Para superar as nossas dificuldades devemos deixar cair sobre nós uma ponta dos nossos próprios constrangimentos transformando-nos porque achamos que somos os maiores credores de apoio do que devedor de atenção. Em muitos episódios da vida aquele que nos prejudica ou que nós magoamos frequentemente nos encontramos de tal modo os emparelhados a tribulação que no fundo que disporá de meios para reconhecer se o perseguidor estará realmente lustro ou contubado obsesso ou doente? Quem poderá desentranhar a verdade da mentira nas crises de perturbação ou desordem? E quando a nuvem do crime se abate sobre a comunidade que pessoa deteterá tanta pré-ciência para conhecer o ponto exato em que se haverá originado o fio tenebroso da culpa à vista disso compreendamos que é o esquecimento dos males que nos assedia a defesa de nosso próprio equilíbrio é defesa de nosso próprio equilíbrio e que e nos dias em que a injúria nos bata em nosso rosto o perdão muito mais que uma bênção para os nossos supostos ofensores é e será sempre o melhor para nós que nesse momento de reflexão sejamos atentos à vida que se segue porque Deus é amor Deus é sabedoria muita paz a todos e muito obrigado a todos a todos a todos Obrigado.